Por um bom tempo eu pensei que o sistema tava ajudando o Bob. Só que na verdade, era o Bob que tava ajudando o sistema. Parecia que tudo ia terminar bem. Mas aí a coisa começou a demorar. Ia ser o primeiro passo pra varrer a sujeira da polícia militar do engenheiro. Só que na prática deu tudo errado. É tudo nosso, vamos rolar o samba agora e vamos queimar essa porra aí! Enquanto os traficantes tiverem dinheiro pra se armar, a guerra continua. Pra mim, traficante é traficante. Só que tem muito intelectualzinho de esquerda que ganha vida defendendo vagabundo. E o pior é que esses caras fazem a cabeça de muita gente. O sistema se reorganiza, articula novas influências, cria novas lideranças. Não é à toa que existem chovelas. Só que o sistema não tem planejamento central e nem diretoria pra ser. Era tudo estratégia pra ganhar voto. E custa caro. Muito caro. Senhores, o Boca é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Exorcizei os meus demônios na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Pra lutar na guerra contra o tráfico, o cara tem que ser capaz de aguentar a culpa. Filha da puta! Filha da puta! Vai, vai, vai! Volta, caralho! Quero te passar aí! Nada nesse mundo é me fazer parar. Filha da puta! Vai, vai, vai! Ninguém mais atira nessa merda! Naquela altura do campeonato ali, pra mim tava valendo tudo. É agora! Fala agora! Que se foda os fracos e os corruptos. Fala, porra! Seu maconheiro! Filha da puta! É sujeito homem! É sujeito homem! Eu meti a cara no trabalho, irmão. Eu chefiava a equipe alfa do BOP. Da tropa de elite da Polícia Militar. Calma! É o sentido! Seu cara vai morrer geral! Me fala, filha da puta! Aponta agora! Aponta agora! Só que no Brasil é muito difícil prender a autoridade. A política então nem se fala. É. Eu tinha que bater de frente com o sistema. É cara, eu tenho que admitir. Eu tava com um pavio curto. Que que foi? E a minha vida tava ficando cada vez mais complicada. E no fundo eu sabia disso. Nascimento, quando eu puder eu arrumo um substituto. E foi aí que o Neto e o Matias entraram na minha história. O Neto decidiu entrar pro BOP porque ele gostava de guerra. Matias veio junto porque era um policial que acreditava na lei. Se eu pudesse ter juntado os dois... Faça que é teu. A minha história não teria sido tão difícil. Esses filha da puta aí. O senhor tá se metendo. Só quer saber de política. Nascimento tá fora do BOP. O que eu precisava era voltar pra minha família e deixar um substituto digno no meu lugar. Eu não podia deixar o meu posto sem essa certeza. Daqui um mês mais ou menos, acho que dá pra sair. Não deu certo e eu voltei. Parou! Matiana! Matiana! Eles eram amigos de infância. Não ia ser fácil. E quando o preço fica alto demais, é hora de pular fora. O sistema acaba machucando a gente onde mais dói. Meu nome é Roberto Nascimento. Eu vivi a minha vida inteira acreditando que a polícia podia fazer a coisa certa. Eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. E de uma hora pra outra, toda aquela certeza tinha demora. Mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Eu dei porrada em muita gente. É você que financia essa merda aqui! Eu dei muita porrada em viciado. Escolachei muito policial corrupto. A sociedade me preparou pra isso. Eu tava cercado dos inimigos. Os inimigos verdadeiros. Agora era pessoal. Eu ia continuar lutando. Só que de um jeito diferente. A minha missão era mais importante do que os meus problemas pessoais. Comandei a unidade, lutei até o fim. E mesmo assim, o sistema continuava de pé. Missão dada, parceiro. Uma missão cumprida. pra amanhã. Vamos lá! UF